Simbora! 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 Vem dançar comigo, amor Demorou, demorou Estacalizou! Eu vou tomar um tacacá Dançar, curtir, ficar tipo Mas quando eu chego no Pará Me sinto bem O tempo voou O tempo voou E matar minha saudade Eu vou Na estação dos tempos Vou Ver o rapar no estádio Vou sair da noite Vou me joguei Eu vou Pra numa das minhas Eu vou Do sorte do percépio E devor do ponte Do ponte Simona Eu vou tomar Mas quando eu chego no pará De vez, de vez, de vez E vai, 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 vai Eu vou tomar E vai cantar Dança com ti E brincar de voar Mas quando eu chego no pará Me sinto bem E o tempo voa Eu vou tomar E vai cantar Dança com ti E brincar de voar Mas quando eu chego no pará De vez, de vez, de vez E o tempo voa Eu vou Mais uma vez Muito obrigada É tudo pra nós Sobre essa galera Lima E até a próxima Se ele quiser E vai, 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 vai E 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 vai, 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 vai Aplausos